VT1NG MC Bianca E aí, Chavoso, solta o risco do verão Ela, ela viaja nos maloca, nos cara que é do corre Que gera na favela, que pega em nosso envio Ela, ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar festinha, brata, que bondida forte Vai rolar festinha, brata, que bondida forte Se rezonar a tropa, vai rolar resenha, tudo no cijinho Tudo no esquema, se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda, onda do lance, eu posso não cansar Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Foge, foge, gostoso, foge, foge, gostoso Na onda do lance, eu posso não cansar Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Foge, foge, gostoso, foge, foge, gostoso Na onda do bolo Já vou sou que produziu Mas ela que explodiu Ela viaja nos maloca Nos cara que é do corre Que gera na favela Que pega e não se envolve Ela é, ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar festinha prata que o bonde tá forte Vai rolar, vai rolar festinha prata que o bonde tá forte Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda, onda do lance, eu posso não calançar Na onda da bala que eu sento na bala Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do bolo, eu posso não calançar Na onda da bala que eu sento na bala Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do bolo, fode, 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 fode Na onda da bala, 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 bala Na onda da bala, 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 bala Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Tchau, tchau. Tchau.